Existe uma frase que diz, nos tempos de paz os filhos enterram seus pais, nos tempos de guerra os pais enterram seus filhos. De fato, essas duas histórias são consequências de uma guerra, não uma guerra como mostrada nas histórias ou nos filmes, uma guerra muito maior, bem e mal, divino e profano, nós no centro desse espetáculo de horrores. Mas assim como a coça anseia por água, em terra seca, assim como a terra carece do sol todo amanhecer, nós aguardamos o dia em que respiraremos os ares limpos do céu. O dia em que os queridos que a morte sem piedade tragou estarão de volta conosco. No lar que Deus nos prepara, não mais se diz adeus. Anseio o dia de chegar na pátria amada E ver a face daquele que me criou E ver amigos que tão cedo foram embora E na bagagem não levar mais minha dor Mesmo com os olhos marejados É a esperança que eu me agarro e sei Que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Não se diz mais adeus nesse lindo lugar Lá as coisas bonitas foram feitas pra durar Lá os cansados podem vir Descansar Não se diz mais adeus 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 De uma mãe indo enterrar seu filho Serão trocadas por abraços apertados De um encontro que parece tão demorado Mesmo sem saber mais o que fazer Eu espero em Deus Eu espero em Deus o meu amanhecer Não se diz mais adeus Nesse lindo lugar Lá as coisas bonitas foram feitas pra durar Lá as coisas bonitas foram feitas pra durar Lá as coisas bonitas foram feitas pra durar Lá os cansados podem enfim descansar Não se diz mais adeus 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 Nesse lindo lugar Lá as coisas bonitas foram feitas pra durar Lá os cansados podem fim descansar Não se diz mais adeus